Fala aí, hoje a gente vai falar como compra, onde carrega e a importância do Oyster Card. Bom, o Oyster é importante por duas coisas. Primeiro que ele aceita em qualquer transporte e depois que ele é a forma mais barata de você andar por lãs. A gente vai mostrar as duas formas mais comuns de carregar o Oyster, que é fazendo um top-up, colocar um crédito, ou fazer um pacote semanal. Um metro cheio de graças, espreme o povo, o povo passa com destino ao céu. Bom, mas aonde que eu consigo o Oyster? O Oyster vem de quase todas as estações, no lugar onde está escrito Assistance and Tickets. O Oyster custa 5 libras, além do crédito que você vai colocar nele. E você consegue depois devolver ele e pegar esses 5 libras de volta. Então é tipo um depósito que você está colocando nele. Além desses guichés, uma coisa que está se tornando cada vez mais comum aqui em Londres é não ter o guichê na estação, mas você poder comprar o Oyster nas mesmas máquinas onde você carrega ele. Então se não tiver o guichê, procura que vai ter uma máquina que vende o Oyster e ele já sai com o crédito para você colocar. Bom, antes de mais nada, você precisa saber quais as zonas que você vai estar usando o Oyster, porque isso é totalmente relacionado ao preço que você vai gastar, né? Então primeiro dá uma estudada no mapa. Em relação à carga, claro que você pode usar os guichês onde você compra o Oyster para colocar dinheiro. Mas as maquininhas que tem nas estações é sempre a melhor forma, porque não tem muita fila, é mais tranquilo de usar. Chega aí. Primeira coisa é encostar o Oyster. E agora ele já está lendo o meu cartão. Então está falando aqui que eu tenho R$4,83 de crédito, mas eu quero pôr mais crédito. Então você tem como escolher uma opção fixa ali, R$5, R$10, R$15, R$20. Mas no meu caso, como eu vou usar moeda também, eu vou colocar Other Amounts. Quer dizer que eu posso colocar quanto eu quiser. Então são as moedas em cima e as notas embaixo. E agora eu vou colocar R$5 em dinheiro. Então está aí, eu coloquei R$6,60. E o meu balance agora, o meu total que eu tenho no cartão agora é R$11,43. Se você quiser até imprimir o recibo, levar para o seu chefe, quem sabe ele paga. E aí você confirma aqui quanto que você colocou. Confirmou? Beleza, agora tem que encostar de novo o cartão. Sempre que aparecer essa setinha aqui, o cartão, você encosta ele outra vez aqui. Agora sim, ó. Oyster Card Update, seu novo balance, seu novo saldo é R$11,43. Bom, a outra opção é fazer um semanal. Então eu vou encostar o Oyster aqui de novo e vou fazer um plano semanal. Então está aqui, ó. Sete dias eu vou fazer, então, New Seven Day. Começa aqui. Aí você pode escolher só ônibus e tram, mas normalmente a gente pega o Travel Kart que vai funcionar no metrô também. Aqui é onde entra aquilo que eu falei das zonas, né? Você pode pegar zona 1 a 2, zona 1 a 3, zona 2 ou 3 só e etc. E se a sua combinação aqui não estiver boa, você pode criar uma customizada aqui também. Então vamos confirmar que eu quero zona 1 a 2. E aí eu posso estar começando isso hoje, amanhã ou qualquer um dos próximos cinco dias. Eu vou começar aqui amanhã. Bom, agora está falando aqui que para essas zonas que eu coloquei, que é zona 1 e 2, durante sete dias, está me custando R$32,10. Então agora eu só coloco o cartão do banco aqui, coloco a senha. E aí quando eu encostar o cartão de novo, ele vai colocar essa semana no meu Oyster. Eu vou poder usar o Oyster numa boa, sem pagar nada mais que eu acabei de pagar agora. Bom, galera, vou nessa que eu estou atrasado. Vai! 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 Três dicas para fechar. Assim não, né? Três dicas para fechar. Primeiro, ônibus não aceita mais dinheiro. Então fique esperto. Segundo, além das estações, você também pode carregar o Oyster em algumas lojinhas locais, shops locais. Vai ter um selinho escrito Oyster ali fora, então é só você procurar. Terceiro, esqueci. Terceiro ponto, se você mora em Londres, procura se informar com o seu banco sobre a tecnologia Contactless, que tem os cartões de débito, para você conseguir usar seu cartão exatamente da forma como você usa o Oyster. Só encostando ele no ônibus, no metrô, onde for. Vai! Tchau. 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 Tchau.